A gente nunca sabe onde eles vão A gente nunca sabe onde eles vão É bom brincar, brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva Brincar é legal, não tem nada igual Vamos brincar, isso nos motiva Arremesse a bola e bota pra longe Pegue no ar e ganhe uns beijos A água está fria, vamos nadar Brincar, nadar, pular e mergulhar Mergulhar! Na piscina! A água está fria! A água está fria! É bom brincar, brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva Brincar é legal, não tem nada igual Vamos brincar, isso nos motiva De bicicleta na montanha O bem vai na frente, ninguém ganha Todos pedalando com empenho As flores coloridas como um sonho Como um sonho Pra você e pra mim Como um sonho É bom brincar, brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva Brincar é legal, não tem nada igual Vamos brincar, isso nos motiva O bambolê gira, gira Balance o braço e a cintura No chão pula corda pra treinar Na cama elástica, vou pular É bom brincar, brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva É bom brincar, brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva Vem viva Vem viva Vem viva